a beleza aqui quem fala é o corey e sejam bem vindos ao vídeo especial de ano novo eu tô aqui pra falar muito obrigado por se fazer ano que vem um ano de canal muito obrigado mesmo 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 pelo todo o apoio que tem me dado cara sério não de boa boa então vocês só queria um vídeo bem pequeno pra agradecer o nosso apoio também os panteve se tome skin nova aí só mostrar a minha skin assim de como é que mais não é ó ela de trás tem tem um ser ali se podem ver mesquinha em frente é brai então galera eu acho que é isso obrigado pelo esse ano e tem um ótimo feliz ano novo que tudo nesse ano de 2014 se realize tudo mesmo então até mais